Três acidentes registrados em Piripiri no mesmo dia, um na zona urbana e os outros dois em PIs que dão acesso à cidade. O primeiro aconteceu na Avenida Deputado Raimundo Holanda. Um ciclista foi colhido por um carro, uma picape. A vítima foi identificada como o Sr. Marreco, morador do centro da cidade. Ele ficou com algumas escoriações e foi socorrido pelo SAMU. Mais tarde, Francisco das Chagas, o Chaguinha, vocalista da banda Desejo Musical, capotou o seu carro próximo à comunidade Anjical dos Cavalcantes, em estrada que liga Piripiri a Barras. Segundo ele, o carro capotou por quatro vezes. Com cinto de segurança, ele saiu ileso. A causa do acidente, segundo o cantor, foi uma derrapagem na pissar da estrada, justamente em uma curva. Mesmo com o carro avariado, ele conseguiu seguir para Piripiri. O carro ficou ruim. Ele deu aqui umas quatro sacudidas aqui na estrada. Mas ele ficou teto destruído, quebrou os vidros, quebrou tudo. Mas eu estou aqui, feliz, com saúde. Durante a tarde, um acidente fatal tirou a vida de Antônio Cícero Nascimento Pereira, de 32 anos, morador do bairro Prado. Ele pilotava uma moto na API que liga Piripiri, a Lagoa de São Francisco. Ele foi encontrado por populares sem vida, caído no asfalto. Ele foi a óbito, coincidentemente, próximo ao local onde seu pai, o senhor Chico Alves, também morreu vítima de acidente de moto há quatro anos.